É a escuridão Andamos naquele que venceu o pecado Nosso passado apagado foi Vivemos pra ver Seu nome exaltado É do amor de Deus que o mundo mais precisa Deus nos guia no caminho do amor Levando o mundo até Tua cruz Nos guia no caminho do amor Somos Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Nosso alvo em Ti está Deus pra sempre Com nosso melhor cantamos Teu louvor Esperança Tu és vida deste a nós Vivemos pra ver Seu nome exaltado É do amor de Deus que o mundo mais precisa Deus nos guia no caminho do amor Levando o mundo até Tua cruz Nos guia no caminho do amor Somos Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Nosso alvo em Ti está Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Teu louvor Viver Viveremos por Jesus nos deu Sua vida para nos salvar Eu sei, eu sei Em Deus a esperança não tem fim Viveremos por Jesus nos deu Sua vida para nos salvar Eu sei, eu sei Em Deus a esperança não tem fim Deus nos guia no caminho do amor Levando o mundo a tua cruz Nos guia no caminho do amor Somos Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Nosso amor em ti está Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Aplauda o Senhor Somos Deus pra sempre Não somos mais iguais Deus pra sempre Deus pra sempre Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL